A Polícia Rodoviária Militar realizou nos últimos cinco dias a Operação Corpus Christi em todo o Estado de Minas Gerais. Foram mais de 100 pontos estratégicos desta operação que teve como principal objetivo levar segurança aos condutores. O Comandante de Policiamento Rodoviário do Estado de Minas Gerais, Coronel Fábio Almeida, fez um balanço desta operação que teve excelentes resultados. Nós tivemos nos últimos cinco dias a mega-operação Corpus Christi 2023. Ela foi realizada em todo o Estado de Minas Gerais, cerca de 30 mil quilômetros de rodovia, sobre a responsabilidade da Polícia Militar. Foram mais de 100 pontos de operações da Polícia Militar Rodoviária. Mais visibilidade, mais presença policial e mais operações. Tivemos excelentes resultados durante a Operação Corpus Christi 2023. Tivemos a redução de 77% no número de vítimas fatais nas rodovias mineiras. Mais de 400 veículos irregulares removidos e cerca de 350 pessoas embriagadas presas. Além disso, tivemos a apreensão de armas de fogo irregulares, foragidos da Justiça recapturados pelos crimes de homicídio, furtos, roubos. E tivemos ainda diversas operações preventivas e orientações aos condutores. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda, os caminhos de vítimas. Além das prisões e apreensões de materiais ilícitos, o principal objetivo da operação também foi a educação no trânsito. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.